Ok pessoal, então agora acabamos de ver a parte de classes abstratas Então eu vou fechar essa solução e vou ensinar uma coisa muito interessante Que são interfaces, tá certo? Em orientação a objetos é imprescindível você conhecer interfaces, tá ok? Na verdade, o que significa interface? Deixa eu já criar aqui um projeto novo Deixa eu botar aqui interfaces, certo? Beleza! Uma interface pessoal, na verdade, ele define então quais operações Ou seja, tudo que um objeto que herdou do interface será obrigado a implementar, tá certo? É importante lembrar que a interface não possui implementação, variáveis Ou seja, você não vai criar um método que execute alguma coisa, tá certo? Então você não pode definir esses campos, atributos, nada, nada disso, tá ok? Você pode usar interface então, simplesmente para definir então Que estrutura, quais métodos que aquela classe que usou essa interface irá implementar Por exemplo, olha só, eu vou criar aqui uma classe aqui Chamada classe, vou botar aqui classe pai de novo, certo? Pai interface Ah, dei o nome aqui de pai interface Então pessoal, nesse pai interface aqui Vamos definir aqui que não vai ser uma classe, certo? Vai ser um interface Você pode simplesmente vir aqui, modificar isso aqui para interface, certo? Ou então, já criar ele lá da forma correta Deixa eu deletar ele aqui Deixa eu deletar ele, esse pai interface aqui E aqui, vir aqui no botão direito ADD, new item, certo? E aqui tu identifica uma interface, certo? Tem aqui, eu vou botar o nome aqui de pai interface Ok? Vamos adicionar Veja que na verdade, não está mudando aqui nada, né? Então, pai interface e pai interface Simplesmente chamando aqui, pessoal Ele já vai funcionar, já vai estar identificando que isso aqui é uma interface E aqui dentro, pessoal Você vai definir então, quais métodos Que uma classe que herdar características Dessa que implementar essa interface vai ter que usar Por exemplo, você cria uma classe ali Que todas as pessoas da equipe vão acessar Então, você vai definir então, quais métodos que ele será obrigado a implementar Por exemplo, vamos supor que ele cria lá Então, o void aqui, gravar Gravar porque é o que a gente estava vendo até então Então, você só coloca a assinatura Por exemplo, aqui ó Ah, eu quero que ele grave pegando um campo 1 Certo? E um campo 2, vamos supor Certo? Ou uma conexão É esse, campo 1 contra 2 Veja que eu só coloquei a assinatura Já coloquei o ponto e vir aqui do lado Você poderia criar um outro que void, sei lá Fecha Fecha, certo? Fechar, saída Enfim, quem implementar isso daqui Vai ser obrigatório Deixa eu salvar aqui Vai ser obrigatório a implementar esses dois métodos aqui Tá certo? Isso é uma coisa bem interessante Muito útil Se eu tiver... Vamos adicionar uma classe agora Um class aqui Vou botar aqui a filha Certo? Vamos fazer enquanto que essa filha aqui Vai implementar Aquele pai interface aqui Certo? Beleza O que vai acontecer? Se eu salvar isso aqui agora Certo? Rodar Ele vai dar um erro Qual foi o erro Implementei o fecha E eu não implementei o gravar Certo? Significa o que? Que eu vou ter que implementar Obrigatoriamente Tudo que tem aqui dentro Certo? Veja que aqui eu só tenho assinatura Então vamos lá Vamos botar aqui um public Void Gravar Certo? Vamos implementar ele Ok? Se você fizer isso aqui Vamos abrir e fechar aqui E salvar Veja que ele vai... Ele continuará dando o erro Certo? Por quê? Porque está faltando Esses dois string aqui Certo? Eu não coloquei o string Tá? Então vamos lá Preciso passar dois parâmetros String Campo 1 E String Campo 2 Certo? Tem que fazer Se você não fizer isso aqui Não vai funcionar Veja que agora Opa, beleza Já diminuiu Agora só tenho um erro aqui Certo? Só falta implementar o fechar Veja lá Não implementei o fechar Então vamos implementar esse fechar aqui Tá? Então Opa Aqui no filha Public Deixa eu executar Deixa eu executar Veja que finalmente Então agora Executou Beleza pura Certo? Então tenho aqui a minha classe A minha classe Aqui eu tenho a minha implementação Certo? Você pode até botar vírgula aqui E colocar outra implementação também Se você quiser adicionar outra implementação E veja pessoal Que agora eu tenho Esses dois métodos aqui Certo? Isso é muito interessante Pessoal Muito interessante Tu não vai poder Por exemplo Ir lá no pai E criar variáveis Aqui ó Tu não pode vir aqui E criar variáveis Que nem a gente fazia Privet Nome Né? Esse tipo de coisa Privet Nome E tal Aqui tu não pode fazer isso aqui Se tu vir aqui Privet String Nome Que é o que nós fazíamos até então Ele não vai dar certo Vai dar erro Aqui ó Interface Não pode conter Fields Aqui ó Tá dizendo aqui ó Interface Não pode conter campos Tá? Então você não pode fazer isso aqui Deixa eu botar aqui ó Não pode conter campos Certo? Então isso aqui Você não pode fazer Ok Estourar agora aqui Beleza pura Certo? E a filha aqui É obrigatório A implementar todos Aqueles itens Lá em cima Então pessoal Isso aqui realmente É uma coisa fantástica E aqui sim Aqui tu vai poder vir aqui Botar um private aqui String Campo 1 Campo 2 Né? Tu pode estar implementando Isso daqui Ok? Beleza Implementou eles E aqui tu pode dizer então Que diz ponto Campo Campo Ai Campo 1 Campo 1 Campo 2 Campo 1 Recebe campo 1 Ok? E Des ponto Campo 2 Recebe campo 2 Ok? Ok E aqui se tu quisesse Definir Ah É obrigatório Ter um Get Para cada um deles Simplesmente tu ia colocar aqui Void Get Campo 1 Certo? Get Campo 1 E aqui Tu fazer com que ele execute Alguma coisa que é relacionado A campo 1 Certo? Então isso aqui tu poderia Ou colocasse em campo 1 Aqui Certo? Tu poderia fazer sem problema nenhum Opa! Lá dentro Aqui dentro Ok? Vamos até colocar aqui Campo 1 É claro que tu precisa ter também Não é void Vamos botar aqui um string Certo? Só que agora vai dar erro Por quê? Porque eu não estou implementando Vamos pegar assim Vamos botar assim Get Campo 1 Certo? Então aqui tu teria que implementar Então Esse Public Public String String E daí Get Campo 1 Beleza? E aqui simplesmente seria Vamos dar retornar Return Campo 1 Certo? Ok Vamos salvar isso aqui E rodar Beleza! Está funcionando Perfeitamente Ok? Agora Por fim Se tu quiser ir lá No program Aqui Pessoal Agora tu pode Fazer tranquilamente Isso daqui Ou seja Instanciar a classe Pegar os valores Gravar os dados E tudo mais Ok? Então Isso aqui é muito interessante Porque você tem controle total Da aplicação Valeu? Um abraço Até mais Tchau!